Quando eu estava para sair do colégio, assim, que eu descobri a diabetes, né? Eu lembro muito bem, estava sentindo meio, estava enxergando direito, assim, né? Daí, eu ia fazer uns exames de sangue, né? No mesmo dia à tarde, minha mãe veio com o resultado, falando que tinha dado um aumento de glicemia muito elevado e tal. Eu nem pensei, assim, no que poderia ser, porque eu não tinha ideia de como que era. A gente foi num médico colega dela lá também. De princípio, ele nem quis entrar com insulina, assim, para eu acho que não me traumatizar mais, sabe? Ele entrou com remédio, assim, mas já tinha muito mal e falou para minha mãe, não vai ter jeito, isso aí é diabetes tipo 1, não tem o que fazer. É tratamento com insulina e não tem jeito. Tem outra, nossa, aquele momento ali para frente caiu o mundo, né? Você acha que acabou. É muito complicado no começo, assim. Muito mesmo, né? Te dá um baque. Você acha que você não vai sair nunca para a vida de novo, assim, parece que você ficou no mundo preso ali. Até quando eu voltei aqui, eu fiquei um tempo afastado, né? Para me adaptar a tudo. Quando eu voltei para a aula, parecia que eu nem estava lá. A cabeça estava em outro mundo, assim, sabe? Eu estava ali na aula, mas estava fora. Era muito estranho. Achei que eu não ia superar, não. Eu era muito reservado. Eu tinha um medo que um preconceito, na verdade. Com diabetes comigo mesmo, assim, sabe? Eu não queria demonstrar para ninguém que eu tinha isso. Porque eu ficava com receio de ser meio que visto como diferente, sabe? Porque todo mundo falava, ah, você não pode comer isso, não pode não sei o que. Eu, tipo, não gostava dessa visão de que eu não posso, sabe? Não pode jogar bola, o que vai cair. Então, eu preferia não falar e ser tratado como os outros, normalmente. Para você ter noção, a minha namorada, a gente está junto há seis anos. A gente fez seis anos agora, recentemente. Então, quando eu conheci ela, eu já tinha diabetes há uns três, quatro anos, né? Ela foi descobrir que eu tinha diabetes, acho que uns dois anos depois. Porque eu não falei para ela. Um dia a gente estava no cinema, assim, estava com a caneta no bolso. Ela passava, estava com a mão assim, daí eu, tipo, eu que tirava, assim. Daí ela colocava de novo, eu tirava. Daí ela, o que foi? Eu falei, não, nada, que negócio aqui. Daí ela, o que é que você está tirando minha mão? Eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que falar, né? Daí esperei a sessão, tudo, acabar, tudo. A gente saiu no shopping, daí eu falei, deixa eu contar uma coisa. Daí ela, o que que é? Ela falou, ah, eu tenho diabetes, tal, não sei o que. Ela falou, não acredito, você não me falou isso até hoje. Eu sei como era discreto o negócio, não sentia mesmo, entendeu? Porque eu estava com ela muito. Era na casa dela direto, eu vi ela sempre. Ela nunca percebeu o que eu tinha. Eu sei como era uma coisa que eu tinha. Tchau.